Fala galerinha, tudo bem? Bem dia, lugar na voz Vamos aqui Para mais um vídeo aqui para o canal Dessa vez Vou estar demonstrando como tirar O bloqueio automático Da tela No seu aparelho Samsung, ok? Estou utilizando Um J1 Mini para demonstração Com a voz da Samsung Espero que o volume e a velocidade Esteja tudo tranquilo Então vamos lá Configurações Pesquisar, botão Agora eu vou varrer Da esquerda à direita Até visor Coneções Vai e sai Bluetooth Modo ancorado Luz Red Mais Som Visor Aplicativos Pessoal Visor Visor Dos toques Navegar para Botão Vai indo à esquerda Para a direita Visor Brilho Brilho Botão 0% Modo externo Aumento Desativado Inter Fonte Pequena Padrão Duração da luz Após 30 segundos De inatividade Da entrega Desativado Duração da luz Após 30 segundos De inatividade Duração Duração da luz De fundo Dos toques Navegar para Botão Vai indo 15 segundos Selecionado 1 minuto 2 minutos 5 minutos 10 minutos 30 minutos 30 minutos É esta opção Que você marca Duração da luz Após 30 minutos De inatividade Clima Então Basicamente É isso Fiquem com Deus Tem uma Sexta-feira Abençoada Fui Fiquem com Deus